Senhoras e senhores, aqui estão eles! Representando as lojas Solis, que tem sempre os melhores artigos e os preços mais baixos do que qualquer outra loja de São Paulo, Ludmila Lopes! Nossa, a Nila tá maravilhosa! Como se nem tiver ela na televisão, eu não acho nada de emocionante. Olha o vestidinho horroroso que arranjaram pra ela aparecer na televisão. Outro convidado bastante especial desta noite, patrocinador do Fando Vanderlei Show e também um dos donos das lojas Solis, Frederico Roqueville! Aplausos Esse homem é a cara do Frederico. É, é o irmão gêmeo dele. E por que nunca ninguém me falou que o Frederico tinha um irmão gêmeo? Mamãe, deixa a gente ouvir, por favor. E agora, representando a quarta trabalhadora deste país, o modesto, o eficiente vigia das lojas Solis, Camilo Lopes! Aplausos E agora, senhoras e senhores, a pobre menina encontrada abandonada num berço no setor de móveis infantis das lojas Solis. Ludmila Lopes, Ludmila Lopes, Mostre ao público o pobre bebê que você encontrou jogado dentro de um berço das lojas Solis. Nós esperamos que a mulher que cometeu este crime desnaturado de abandonar a própria filha dentro de uma loja, possa estar vendo este programa e ver esta linda criança e se arrepender deste gesto indigno de uma mãe. Esse bebê é filho dessa moça? Mamãe, como é que você pode pensar uma coisa dessa? Grace, se nós estávamos com esse bebê dentro de casa todos esses dias, organizamos um programa de televisão para localizar a mãe desse bebê, como é que você pode perguntar se ela é filha da dona Ludmila? Ludmila é solteira. Ah, tem um monte de moça solteira que tem filho. Mas não é esse o caso. Ah, gente, me deixa ouvir. Antes de irmos para os nossos comerciais, eu pediria ao seu Frederico Rockfield, um dos donos das lojas Solis, ao seu Camilo e a encantadora Ludmila Lopes que olhassem para lá, porque nós vamos tirar uma foto de vocês. Um momento, um momento. Com licença. Eu também vou querer sair nessa foto ao lado de companhia tão encantadora. Vocês estão vendo esse tipo? Qual o problema? Ele está paquerando a Ludmila. E o que isso te interessa? Qual o que não te interessa? Essa pobre moça está fazendo uma boa ação e olha só o que recebe como recompensa. Esse apresentadorzinho está tentando seduzi-la. Vocês vão ou não vão me deixar ouvir? Mas agora é comercial. O que nos interessa é o programa. Mamãe, durante o meu programa, tudo me interessa. Vocês devem estar se perguntando como começou essa história desta triste criança abandonada. Essa história começou alguns dias atrás no departamento infantil das lojas Solis, onde você encontra uma extensa variedade de produtos para bebês e crianças de todas as idades. O Sr. Frederico Hockfield vai nos contar como começou esta triste história. Mas antes, mas antes vamos homenagear a nossa maravilhosa convidada desta noite, Ludmila Lopes, com um belo arranjo de flores oferecido pelas lojas Solis, já que nenhuma outra floricultura supera a das lojas Solis. A única que compra suas flores diretamente da cidade de Olambra. Ludmila, queira aceitar este belo buquê de rosas vermelhas com todo o meu carinho? Muito obrigada, mas eu acho que o senhor se enganou. Me enganei por quê? Porque não são vermelhas, são brancas. Elas eram vermelhas. As definições de vírus foram atualizadas. Pamila, eu te amo. Mas que ridículo. Não deixe mais que esse homem idiota presente os programas na nossa loja. O que é que está acontecendo com você, meu filho? O homem que oferece flores não é nenhum idiota. Ele está aproveitando dessa moça tanervada diante das câmeras para tentar seduzi-lo. Basta, não sou eu quem quer ouvir. Me deixem ouvir, por favor. Põe! Gilles! Estamos aqui essa noite para tocar o coração de cada um. Uma história que vai comovê-los até as lágrimas. Este rosto... não vai ser. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. dada... não vai ser. A CIDADE NO BRASIL